O medo é uma sensação normal que todo mundo tem, e a maioria das coisas que fazem você ter medo é o terror. Só que ter medo de coisas que aparecem que você vê é uma coisa mais difícil, então o áudio é o que ajuda você ter o medo. Você percebe por cinemas onde eles colocam caixas de som gigante pra poder ter um áudio e você ter medo de assistir o filme lá. Você já deve ter percebido que uma vez você assistiu em casa um filme que você assistiu no cinema e não foi a mesma coisa, porque o sistema é todo ambientado pra realmente te dar medo. Ou seja, às vezes é pior você ouvir alguma coisa do que ver. E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês gravações assustadoras e perturbadoras que foram deixadas em celulares ou telefone de outras pessoas. Estão preparados? Então, vamos lá! Número 6 Eu te disse que esse vídeo vai ter gravações assustadoras e perturbadoras, só que eu não quero que você saia do vídeo ainda. Então, vamos começar com algo leve. Isso aqui não chega a ser algo tão assustador, nem tão perturbador. É mais uma ligação bizarra, onde um menino, uma criança, deixa uma mensagem bem estranha pra uma mulher. Bom, vamos ouvir a mensagem. A mensagem recebida hoje em 11.18 am. Presidente Legião, para a flag, A mensagem de Deus em 11.18 am. Eu não sei o que é o nome dele. Mas eu estava falando porque eu realmente espero que o seu procedimento com os títulos foi bem. O seu procedimento com os títulos foi bem. Eu sei que eles foram meio queimado, mas eu sei que você tem um procedimento. E, você sabe, eu não acho que Deus tem um problema, você sabe, ele é um natural e a beleza, mas, você sabe, eu sou um cara, e eu acho que eu tenho um títulos. Então, eu só... Oh... Eu quero ver você de novo. Eu quero ver o que eles olham, mas nós podemos usar o mensagem. Bem, eu não vou te contar quem isso é porque eu não quero que você conheça, mas eu trabalho com você. Apenas mão por mão. Ok, bye bye. Como eu disse pra vocês, é uma criança. Como que uma criança fala isso numa mensagem pra uma mulher? É muito bizarro. Número 5 Bom, o primeiro foi só bizarro. Esse aqui já vai ficando um pouquinho mais assustador. Como em todos os vídeos, eu vou pegando mais leve, indo pro mais assustador, mais assustador, até chegar no máximo de assustador possível e perturbador. Então, vamos pra esse aqui. Os psicopatas em filmes, eles fazem tudo ponto a ponto pros seus planos darem certo. Já na vida real, não é bem assim. Às vezes, eles acabam errando algumas coisas. E esse foi um caso que aconteceu com um senhor que morava sozinho em Will e Noys. Esse senhor de idade já acabou recebendo uma mensagem muito estranha em seu telefone. Vamos ouvi-la. Olá, Cathy. Isso é Noel calling. A gente se esqueceu ontem na noite. Você e Tim at the service. Eu acho que vocês não poderiam vir, mas ainda nos esquecemos. E nós nos esquecemos seu sonido sorriso. ... ... ... ... com quem é o que é que ele é. E Cathy, você é mais valioso também. Você é o sorriso e o seu carácter e a sua disposição, o amor que você pôr em pessoas. Eu estou assistindo você há muito tempo. E você é riqueza em amor. Você é uma garota, uma garota, uma garota, uma garota. Eu espero que você tenha que dizer você isso. Eu te amo e espero que você tenha que ver no domingo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Depois que esse senhor recebeu essa mensagem, ele resolveu encaminhar para a polícia. E uma semana depois, uma garota chamada Cassie desapareceu e não foi encontrada até hoje. Número 4 A nossa próxima se trata de outra gravação que aconteceu em Illinois. Essa mulher acabou recebendo uma chamada meio estranha no seu telefone. Algo muito bizarro e ela não sabia o que era. Fora que nessa época que ela recebeu essa gravação, estava tendo o caso de um assassino que estava matando pessoas em Illinois. Ele já tinha assassinado seis pessoas. Então ela achou isso muito bizarro. Vamos ouvir a gravação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como eu disse para vocês que estava tendo um caso de um assassino que já tinha assassinado seis pessoas em Illinois, a mulher não hesitou em mandar a mensagem para a polícia. E foi aí que a polícia descobriu uma coisa muito interessante nessa mensagem. A mesma pessoa que mandou a segunda mensagem foi a mesma que mandou essa. Número 3 Bom, chegamos na terceira colocação e como eu disse para vocês, ia ficando muito mais bizarro e mais pesado as coisas. Se você chegou até aqui, comente. Sky, cheguei até aqui. Para mim saber. O nosso próximo aconteceu em Oregon. Esse foi de um rapaz que acabou vendo uma pessoa estranha passando pelo seu jardim. E quando ele viu aquela pessoa, ele achou que queria invadir a casa dele, porque estava agindo muito suspeitamente. Rapidamente, ele pega o celular e liga para a polícia. E nessa gravação que você ouve ele ligando para a polícia, você vê ele dando cada detalhe da pessoa que estava lá, e você vê o quanto bizarro era essa pessoa. Vamos ouvir. O que é o que é o que é o que é? Ok, hang on Ele está em seu jardim, senhor? Sim, ele é grande Ok, o que ele está fazendo em seu jardim? Ele está olhando para mim E o cara está no foot Eu não sei, ele é um grande, real grande pessoa É tudo que eu posso dizer Ok, mas ele é um homem Um homem muito grande Mas ele está em branco Depois de ouvir cada detalhe Sobre o que o cara foi deixando Sobre o que era Essa pessoa Quem você acha que era? Deixe nos comentários Número 2 Essa gravação Ela não está em segundo lugar Porque ela é incomum E sim Porque ela é bem perturbadora Bom, antes de eu contar um pouco mais sobre ela Eu acho que é melhor a gente ouvir ela primeiro Vamos lá Peter This is Rainbow Granny, baby Did you get my picture? You better call me Or I'm gonna keep calling you Rainbow Granny loves you, baby Peter, o cara que recebeu essa gravação achou que era uma brincadeira da sua ex-namorada Só pra, tipo, brincar com ele e encher o saco dele Só que foi recebendo tantas mensagens desse estilo que ele resolveu mandar pra polícia E quando ele mandou pra polícia, fizeram os testes de vozes e provaram que sim É uma senhora que tá mandando mensagem pra ele I'm still waiting to hear from you, Peter I miss you, Peter Have a fabulous day, Peter When you get bored, call Rainbow Granny, baby Número 1 É, chegamos no número 1 E se o número 2 foi assustador? Se preparem pro primeiro Em Los Angeles, na Califórnia Uma menina recebeu uma mensagem estranha no seu celular E, meio que pela região onde ela morava Estava rolando um caso de um assassino muito famoso Que se chama Night Stalker Você já deve ter ouvido falar dele Bom, vamos ouvir o áudio que ela recebeu Percebendo o áudio, você vê que tem uma música de fundo colocado de um jeito muito antiprofissional Algo muito comum Então, claramente, a garota pensou que era uma pegadinha Só que passando uma semana depois Essa menina apareceu morta E tudo indica que foi o Night Stalker Se ela não tivesse pensado que foi uma brincadeira Um trote Ou uma pegadinha Talvez ela estaria viva hoje Bom, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor, clica no botão de gostei No joinha aqui embaixo Que isso me ajuda muito E se você é novo, clica no botão de se inscrever Você não paga nada E vai poder assistir todos os vídeos que eu soltar Tanto de coisas misteriosas e assustadoras Quanto histórias Que eu gosto de narrar bastante histórias aqui no canal Aqui do lado vai estar alguns dos vídeos Se você quiser assistir, clica aí e continua assistindo Tem bastante vídeo legal E é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram E fiquem bem